Eu também tô no Instagram, virginia.coz, e vou deixar o link na descrição. Você tem dificuldade pra estar lidando com a sua vida financeira? Tem algo travando a sua vida financeira? Tudo que você faz, você trabalha, 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 mas parece que a prosperidade não chega pra você? Se você se sente assim, saiba que isso pode ter ocorrido em virtude do abuso materno que você viveu. Principalmente quando tá relacionado à mãe. Vou te explicar por quê. A mãe narcisista, ela é muito miserável, pão dura, normalmente ela é assim. Mas além disso, muitas delas viveram, e até seu pai também, viveu em uma época de muita escassez. De muita fome, de muita miséria. Os avós que cuidavam, moravam na roça, passavam fome, literalmente passavam fome. E eles crescem com o mesmo sentimento de escassez. E aí te criam com esse sentimento de escassez. Às vezes tem até condições de estar trazendo uma boa alimentação, boas roupas, te vestir bacana. Mas fica com miséria de gastar dinheiro. Eles têm uma dificuldade de abrir mão, de escolher uma marca melhor de um sabonete no supermercado. Ficam com miséria de comprar até pra eles mesmo algo mais bacana. E quando você comprava algo bacana pra você, a sua mãe narcisista te retalhava, como se você não fosse digna de utilizar, ou como se você estivesse jogando dinheiro fora. Imagina isso durante anos. Você sabia que os sobreviventes da guerra, eu já vi um caso desse, né? Até a Dani Noce, né? Que é uma youtuber, comentou que a avó dela, que é sobrevivente da guerra, guardava, estocava comida debaixo da cama. Anos depois da guerra, muitos anos depois, o que? Estresse pós-traumático. Tanta escassez, tanta fome que passou na guerra, que ela guardava saco de arroz, de feijão debaixo da cama. Isso é durante a guerra. A guerra durou quantos anos? Um ano? Uma guerra dura cinco? Quantos anos costuma durar uma guerra? Agora imagina você que é sobrevivente de uma mãe narcisista. Você viveu no campo minado a sua vida inteira. A lavagem cerebral foi tamanha. Tantos traumas, tantos estresse pós-traumático, que você não passa só uma vez um trauma de estresse pós-traumático vivendo em um lar narcísico. Você passa por vários estresses pós-traumáticos. O sobrevivente da guerra passa por um, dois, três. Você passou a vida inteira com estresse pós-traumático. Sobreviveu a todos. E sobreviveu essa mentalidade de escassez. Porém, o seu cérebro, lembra do programa mental da mãe narcisista que ela instaura na nossa cabeça? Nesse programa mental você ainda tem esse sentimento de escassez. E quando você vai comprar algo pra você, você não se sente indigna. Você se sente indigna. Você sente que tá jogando dinheiro fora, tá gastando a mais do que deveria. Sentimento de escassez. E você precisa trabalhar isso. No meu curso Como Superar Mães Narcisistas tem uma aula só sobre as questões financeiras. Como você reprogramar a sua vida financeira e profissional. Porque existem muitas sequelas desse nar narcísico. Onde a vida financeira fica travada. E a maior parte desse travamento aí é em virtude desse sentimento de não merecimento e de escassez. Por isso, clica aqui agora no meu curso ComoSuperar Mães Narcisistas.com. Então, se inscreve, faz o curso e reprograme a sua vida em várias áreas. Conheça o curso. Se você tiver dúvidas, clique no link do WhatsApp, no ícone do WhatsApp. Que a minha equipe vai tirar todas as dúvidas pra você. E eu vou estar tirando as suas dúvidas durante um ano. Que é o tempo que você tem pra fazer o curso. Eu vou estar no WhatsApp te esperando pra você tirar dúvidas. Qualquer uma dúvida que você tiver do curso, eu vou estar sanando aí. Através do WhatsApp, por e-mail, pela nossa comunidade secreta. Através do nosso grupo Flor de Lótus. Através do nosso grupo do WhatsApp. Que é só para as minhas alunas e alunos. E tem o grupo Flor de Lótus. Que ele é aberto. Ele é no Facebook. Que é um grupo para os sobreviventes. Se você quiser participar, vou deixar aqui na descrição. Grupo de apoio. Você clica e vai direto no grupo Flor de Lótus. Agora, participar do meu grupo do WhatsApp. Eu só tenho esse grupo, que é o grupo das minhas alunas. Se inscreve se você não é inscrito. Clica no sininho pra que o YouTube te notifique. Vai aparecer uma notificação de que a Virgínia enviou aí vídeo novo. Tá bom? Te encontro no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.